Menina é bom demais quando a gente ama Me deixa eu ser feliz e te levar pra cama Eu quero fazer com você o que ele não fez Te dá um beijo e me te ama como a primeira vez Pagadinho dos teclados do Playboy do Pó Pra galera dançando aí, paladinho, apaixonado demais Vamos balançar, vamos balançar Você é um fogo ardente que encendeia o fogo da paixão É feito uma tatuagem bem desenhada no meu coração Me deseja noite e dia Eu sonho acordar Vejo seu corpo no meu Sozinho sofro calar Menina, seu corpo vem Um segredo a revelar Menina, seu corpo é O meu desejo de amar Menina, é bom demais quando a gente ama Me deixa eu ser feliz e te levar pra cama Eu quero fazer com você o que ele não fez Te dá um beijinho e te ama como a primeira vez Menina, é bom demais quando a gente ama Me deixa eu ser feliz e te levar pra cama Eu quero fazer com você o que ele não fez Te dá um beijinho e te ama como a primeira vez Você é um fogo ardente que encendeia o fogo da paixão É feito uma tatuagem bem desenhada no meu coração Me deseja noite e dia Meu sonho acordar Vejo seu corpo no meu Sozinho sofro calar Menina, seu corpo vem Um segredo a revelar Menina, seu corpo é O meu desejo de amar Menina, é bom demais quando a gente ama Menina, é bom demais quando a gente ama Menina, é bom demais quando a gente ama Menina, eu quero fazer com você o que ele não fez Te dá um beijinho e te ama como a primeira vez Menina, é bom demais quando a gente ama Me deixa eu ser feliz e te levar pra cama Eu quero fazer com você o que ele não fez Te dar um beijo e me chamar com a primeira vez Oh meu Deus, se amar for pecado, eu sou pecador Pois amo aquela que está perto de mim E por ela vai ser eterno, pois ela é o meu grande amor Choro, pensando em você, querendo te ver, aonde está você? Choro, de tanta paixão, esse meu coração, só pensar em você E essa é pra dançar simbola de mais uma vez Essa é a galera apaixonada Você me deixou aqui na desilusão Você maltratou demais o meu coração Chega de tanto sofrimento, desse jeito eu não aguento É amor demais meu peito, é no seu coração Sei que não é correto, respondida essa minha paixão Mas o que eu sinto é verdadeiro, posso te provar Meu amor, volte correndo, me tira desse sofrimento Estou chorando noite, dia de cura Choro, pensando em você, querendo te ver, aonde está você? Choro, de tanta paixão, esse meu coração, só pensar em você Choro, pensando em você, querendo te ver, aonde está você? Choro, de tanta paixão, esse meu coração, só pensar em você Oh meu Deus, é amor demais o peito pra um só coração Choro, macho velho Você me deixou aqui na desilusão Você maltratou demais o meu coração Chega de tanto sofrimento, desse jeito eu não aguento É amor demais o peito pra um só coração Sei que não é correto, respondida essa minha paixão Mas o que eu sinto é verdadeiro, posso te provar Meu amor, volte correndo, me tira desse sofrimento Estou chorando noite, dia de cura Choro, pensando em você, querendo te ver, aonde está você? Choro, de tanta paixão, esse meu coração, só pensar em você Choro, de tanta paixão, esse meu coração, só pensar em você Chegou a hora, vai começar É só forraldo bom pra todo mundo dançar Chegou a hora, chega pra cá Dançar agarradinho, dois pra lá e dois pra cá Chegou a hora, vai começar É só forraldo bom pra todo mundo dançar Chegou a hora, chega pra cá Dançar agarradinho, dois pra lá e dois pra cá E no embalo desse sobe, quero ver você dançar Todo mundo animado até o dia clarear O piseiro tá animado, o chão tá levantando o pó Você dança, se balança, que eu animo no forró Hoje é dia de alegria pra recusão Vamos botar pra moer no meio do salão Esta pisada é muito boa e chegou pra ficar É baianinho dos teclados, portanto pra quebrar Chegou a hora, vai começar É só forraldo bom pra todo mundo dançar Chegou a hora, chega pra cá Dançar agarradinho, dois pra lá e dois pra cá Chegou a hora, vai começar É só forraldo bom pra todo mundo dançar Chegou a hora, chega pra cá Dançar agarradinho, dois pra lá e dois pra cá O chão riol Aonde já olha aquele abraço, garoto E no embalo desse sobe, quero ver você dançar Todo mundo animado até o dia clarear O piseiro tá animado, o chão tá levantando o pó Você dança, se balança, que eu animo no forró Hoje é dia de alegria pra recusão Vamos botar pra moer no meio do salão Esta pisada é muito boa e chegou pra ficar É baianinho dos teclados, portanto pra quebrar Esta pisada é muito boa e chegou pra ficar É baianinho dos teclados, portanto pra quebrar Chegou a hora, vai começar É só forraldo bom pra todo mundo dançar Chegou a hora, chega pra cá Dançar agarradinho, dois pra lá e dois pra cá Chegou a hora, vai começar É só forraldo bom pra todo mundo dançar Chegou a hora, chega pra cá Chegou a hora, vai começar Essa forró de bom pra todo mundo dançar Chegou a hora, chega pra cá Vai começar Essa forró de bom pra todo mundo dançar Chegou a hora, chega pra cá Dançar agarradinho, dois pra lá e dois pra cá Vem aqui dos teclados, o velho vai dobrar Bora balançar, sim, ó Roladinho, roladinho Tchau, obrigado Calça apertada, bota longa, a camisa é da verdade O chamele americano, meu cavalo é mandalada Campeonete, relaxada, o som liga tudo do rosto Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos galhados E gostar de uma bolinha Ao voltado de forró Até amanhecer o dia Gosto de rabo de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar Vou gritar o chão, obrigado Tchau, obrigado É que nós é convó O dia é importante O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é convó A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doida ou é doente Alça apertada, bota longa, a camisa é da verdade O chapéu americano, meu cavalo é mandalada Campeonete, relaxada, o som liga tudo do rosto Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos galhados E gostar de uma bolinha E gostar de uma bolinha Calma, olhada e forró Até amanhecer o dia Gosto de rabo de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar Vou gritar o chão, obrigado Tchau, obrigado É que nós é convó O jeito é independente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é convó A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doida ou é doente É que nós é convó O jeito é independente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é convó A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doida ou é doente Abre o volume e deixa tocar Bora, 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 bora Bora, 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 E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não falo nada E hoje vai rolar a briga, quando eu chegar em casa Na boca da minha mulher, sei que eu não falo nada E hoje vai rolar a briga, quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Chamo ela de beijinho, ela vem e me abraça Aí eu falo assim, ó Ela não agandeu, e eu não largo ela Ela não agandeu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não agandeu, e eu não largo dela Ela não agandeu, e eu não largo dela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não agandeu, e eu não largo ela Ela não agandeu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não falo nada E hoje vai rolar a briga Quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Chamo ela de beijinho Ela vem me abraçar Aí eu falo assim, ó Ela não larga a dor E eu não largo ela Ela não larga a dor E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga a dor E eu não largo dela Ela não larga a dor E eu não largo dela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Simbora, 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 vem Ela não lhe agandei, eu não ando dela Ela não lhe agandei, eu não ando dela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Bora se apaixonar Eu tenho a sua boca desenhada em meu corpo Um fogo formigante que me vale a alma Eu perco até a calma sem você me abraçar E quando me amassar, me tira do chão É assim que eu amo, é assim que eu amo Eu tenho a sua boca desenhada em meu corpo Um fogo formigante que me vale a alma Eu perco até a calma sem você me abraçar E quando me amassar, me tira do chão E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frase de sussurro Neste quarto escuro rola a emoção Nossos corpos suados de tanto desejo Que rosca em teus cabelos e a fogo em teus beijos Me sinto seu dono, me sinto seu dono Um animal feroz em busca da presa Um animal feroz em busca da presa Que morde a pera até que agarra com vinte e pesa É assim que eu amo, é assim que eu amo É assim que eu amo Nossos corpos suados de tanto desejo Que rosca em teus cabelos e a fogo em teus beijos Me sinto seu dono, me sinto seu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde a pera até que agarra com vinte e pesa É assim que eu amo, é assim que eu amo Eu te amo, te amo Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo Um fogo fomingante que me invade a alma Eu fico até a calma se você me abraça E quando me abraça, me tira do chão E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frase de sussurro Neste quarto escuro rola emoção Nossos corpos suados de tanto desejo Que rosca em teus cabelos e a fogo em teus beijos Me sinto seu dono, me sinto seu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde a pera até que agarra com vinte e pesa É assim que eu amo, é assim que eu amo É assim que eu amo, é assim que eu amo Eu te amo, te amo Eu te amo, é assim que eu amo Eu te amo, é assim que eu amo Vamos se apaixonar Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro Me disseria de atoa alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijaram as quatro ou cinco bocas Um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim não tem jeito Aí lembrou de mim não tem jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da perto perto Saber seu bem perfeito Que você não me espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Saber seu bem perfeito Que você não me espera Eu era, eu era, eu era Estou na guitarra Vamos avançar, vamos avançar Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro Me disseria de atoa alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijaram as quatro ou cinco bocas Um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim não tem jeito Aí lembrou de mim não tem jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da perto perto Saber seu bem perfeito Que você não me espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Saber seu bem perfeito Que você não me espera Eu era, eu era, eu era Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da boca certa Saber seu bem perfeito Que você não me espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Saber seu bem perfeito Que você não me espera Eu era, eu era, eu era Ai você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Saber seu bem perfeito Que você não me espera Eu era, eu era, eu era Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhares E alguns abraços E alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim E meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Um vídeo é que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua No vídeo é que eu não tô falando com você Então entenda o que eu tô passando Quem é você que não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu entendei de você No vídeo é que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua No vídeo é que eu não tô falando com você Então entenda o que eu tô passando Quem é você que não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu entendei de você Exagerado sim, sou mais você que eu Sobrevivo de olhares E alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim E meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso No vídeo é que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua No vídeo é que eu não tô falando com você Então entenda o que eu tô passando Quem é você que não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu entendei de você No vídeo é que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua No vídeo é que eu não tô falando com você Então entenda o que eu tô passando Quem é você que não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu entendei de você Me apaixonei pelo amor Fora! Fora! Can番a filma dum Galaxy Vai areninha dos teclados O Co-balling yüzden por.. Fora! Fora! Fora våre avançar!! Ela pensou, queria me enganar Carinha de santa, recatada em lugar Mas se deu mal, comigo não rolou Da escola que ela veio Eu sou professor, se tu quer dinheiro Vai trabalhar, eu não sou teu pai Não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora Já tenho Uber te esperando lá fora Foi um prazer, só pode ir Se der saudades, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tenho Uber te esperando lá fora Foi um prazer, só pode ir Se der saudades, eu ligo pra ti Ela pensou, queria me enganar Carinha de santa, recatada em lugar Mas se deu mal, comigo não rolou Da escola que ela veio Eu sou professor, se tu quer dinheiro Vai trabalhar, eu não sou teu pai Não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora Já tenho Uber te esperando lá fora Foi um prazer, só pode ir Se der saudades, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tenho Uber te esperando lá fora Foi um prazer, só pode ir Se der saudades, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tenho Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudades, eu ligo pra ti É um novo hit no verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tenta pagar que santinha E o clima tá bom Mas desce, sobe, quebra e pina Mostrando o seu tom Eu vou de combi, jack, sirox, chandom Olha a bovinha descendo em cima do som Eu vou mandar grave bater Eu quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar grave bater Eu quero ver o bumbum mexer É um novo hit no verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tenta pagar que santinha E o clima tá bom Mas desce, sobe, quebra e pina Mostrando o seu tom Eu vou de combi, jack, sirox, chandom Olha a bovinha descendo em cima do som Eu vou mandar grave bater Eu quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar grave bater Eu quero ver o bumbum mexer O som é pra ver! Olá! Senhora 10攝 Olha a bovinha descendo em cima do som Ontem ela me ligou E chorou de solução Implorando o meu perdão E pedindo pra voltar Diz que anda tão carente Mergulhando em solidão Só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro daquele dia Que você saiu Chamei e dei seu nome E você nem me ouviu E por aí sem medo Foi se aventurar O tempo passou Você não quis voltar O meu coração Cançou de te esperar A dor de um amor Só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Olha a pegada do corró mais apaixonado Ontem ela me ligou E chorou de solução E chorando o meu perdão E pedindo pra voltar Diz que anda tão carente Mergulhado em solidão Só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro daquele dia Que você saiu Já me gritei seu nome E você nem me ouviu E por aí sem medo Foi se aventurar O tempo passou Você não quis voltar O meu coração Cançou de te esperar A dor de um amor Só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Já tem alguém no seu lugar Eu me lembro daquele dia Que você saiu Já me gritei seu nome E você nem me ouviu E por aí sem medo Foi se aventurar O tempo passou Você não quis voltar O meu coração Cançou de te esperar A dor de um amor Só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Já tem alguém no seu lugar Eu parei E pensei Eu não vou aguentar Mas eu me segurei Eu parei E fiquei E fiquei Imaginando viver sem você Não sei Eu vou ter O que ser Estou sozinho E não encontro um caminho Eu vou parar De ficar tentando Eu vou parar Porque sei que tenta Tento pensar Em seguir sozinho Vejo você Segura em minha mão Eu vou parar Eu vou parar Eu vou parar De me enganar Vou parar Porque sei que é você Eu vou parar De ficar fugindo E voltar De amar E viver Eu parei E pensei Eu não vou aguentar Mas eu me segurei Mas eu me segurei Eu parei E voltei Pois não iria Muito longe sozinho Eu voltei O que ser Estou sozinho E não encontro um caminho Eu vou parar Eu vou parar Eu vou parar De ficar tentando Eu vou parar Porque sei que é em vão Tento pensar Em seguir sozinho Vejo você Segura em minha mão Eu vou parar 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 De me enganar Eu vou parar Porque sei que é você Eu vou parar De ficar fugindo Eu vou parar De ficar tentando Tentando Vou parar porque sei que é em vão Tento pensar em seguir sozinho Vejo você segurando em minha mão Eu vou parar de me enganar Vou parar porque sei que é você Eu vou parar de ficar fugindo E voltar a te amar e viver Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Não entenda a natureza Tanto molha quanto seca Sapo tá comendo inseto Nem aí pra pereca Coisa linda e a natureza Nisso aqui tudo ela manda Jacarela na água Mas do seco a gente manda Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Nasceu fregada no pau A doce jabuticaba Tá sorrindo pras paredes Por quem vai morrer chupada O corpo só dá no cacho Uma xixi só dá na cama Uma xixi só dá na cama Porque não conhece a cama Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Lua nova é bom pra milho Acrescente pra feijão O desvejo incendeia Lua cheia da paixão A noite é mais bonita Quando tem lua no céu Lua pra plantar mais troca Tem que ser lua de mel Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Se não tem a gente canta Com a pinga na garganta Mas nós canta mais canta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Lua pra pinga na garganta Lua nova é bom pra mim Acrescente pra feijão O desvejo incendeia Lua cheia da paixão A noite é mais bonita Quando tem lua no céu Lua pra plantar mais troca Tem que ser lua de mel Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Mas nós canta mais bonito Tocou a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Puxa, sou foda Ela me fez comprar o carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender o carro Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não agentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno, ao seu amor Deixar de ser pião e ouvir rodão Meu violão não deu não Não deu não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deu não Não deu não Deixar de ser raqueiro Ouve forró e ouvir rodão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não 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 tem amor que vale isso não Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu carro Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não agentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno Ao seu amor Deixar de ser pião e ouvir rodão Meu violão não deu não Não deu não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deu não Não deu não Deixar de ser raqueiro Ouve forró e ouvir rodão Não deu não Não deu não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Não tem amor que vale isso não Bora balançar Bora balançar Olha eu aqui Chorando o sopro de saudade Não consegui dormir Só pensando em ti Só pensando em ti Só pensando em ti Aonde está você? Deus será se eu mereço sofrer tanto assim Tem pena de mim Tem pena de mim Tem pena de mim Quando a gente ama alguém Sentimento profundo Não tem palavra que define Tanto sentimento O dia fica tão perfeito Só nasce sorrindo Foi uma noite de amor Com tanto calor Só nós dois juntinho Você é minha joia Parece minha inspiração Se eu acordo sem você Por perto Meu dia é incompleto Tudo é tão ruim É o sol do meu pai É o sol do meu pai A lua do meu luar É a estrela do meu coração Olha eu aqui Chorando o sopro de saudade Não consegui dormir Só pensando em ti Só pensando em ti Só pensando em ti Aonde está você? Deus será se eu mereço sofrer tanto assim Tem pena de mim 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 Quando a gente ama alguém Sentimento profundo Não tem palavra Não tem palavra que define Tanto sentimento O dia fica tão perfeito Só nasce sorrindo Foi uma noite de amor Com tanto calor Só nós dois juntinho Você é minha joia Parece minha inspiração Se eu acordar Se eu acordo sem você Por perto Meu dia é incompleto Tudo é tão ruim É o sol do meu pai A lua do meu luar É a estrela do meu coração Olha eu aqui Chorando sopro de saudade Não consegui dormir Só pensando em ti Só pensando em ti Só pensando em ti Aonde está você? Deus será se eu mereço sofrer tanto assim Nem pena de mim 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 Olha eu aqui Chorando sopro de saudade Não consegui dormir Só pensando em ti 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 Aonde está você? Deus será se eu mereço sofrer tanto assim Nem pena de mim Nem pena de mim Nem pena de mim Eu sou mais um apaixonada, ei Roladinho, roladinho, roladinho Baianinho dos teclados, o Playboy do forró Olha aí, não se esqueça de mim O que aconteceu foi pra valer Olha só, eu e você Juntinhos quero te ter só pra mim Olha aí, vestindo coel Eu sonho com você em lua de gel Olha só, meu amor Sentimentos tão fortes, tão puros É porque meu amor Meu amor Meu amor Ei, ei O que eu sinto no meu peito é Desejo e paixão É uma solidão Por você, mulher Sinta faltando os carinhos Eu sou o calor do teu corpo Eu tô ficando louco Sinto perto de mim Meu amor O que eu sinto no meu peito é Desejo e paixão É uma solidão Por você, mulher É Sinta faltando os carinhos O que eu sinto no meu peito é Eu sou o calor do teu corpo Eu tô ficando louco Sinto perto de mim Meu amor Meu amor E esse som mais apaixonado Você já sabe, né? Baianinho dos teclados E na guitarra Gilson Suíno e abaixo Olha aí Não se esqueça de mim O que aconteceu foi pra valer Olha só Eu e você Juntinhos quero te ter só pra mim Olha aí Certinho cruel Eu sonho com um bom USO Sim Entra Sim Juntinhos quero te ter Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.